Oi, 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 oi! Eu sou o Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa nossa bandana chique aqui, essa maravilhosa bandana. Vou estar ensinando vocês a fazer aqui no nosso canal. É uma peça pedida pela nossa querida aluna Débora Viana. Vamos lá fazer a nossa peça, então? É rapidinho, vem comigo! Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos fazer a nossa bandana chique. É para meninos, tá? A gente já fez uma, né? Simples, uma bem básica, mostrando pra vocês. Um recorte diferente, né? Básica, mas não tão básica. Com recorte diferente, mostrando pra vocês. Agora, a gente vai fazer essa, que ela é um pouco mais complexa, mas também não é difícil fazer, tá? A Débora Viana pediu pra gente alguns moldes de bandana, porque ela tem bastante clientes grandes, bastante clientes que não gostam de roupinhas, gostam de bandana, né? Os papais queriam colocar alguma coisa que chamasse atenção neles, mas não queriam colocar roupa porque está muito calor, os bichinhos não se acostumam, coisas assim. Então, a gente desenvolveu três modelos de bandana para Débora Viana, né? E uma a gente fez no vídeo passado, a básica, e agora a gente vai fazer uma mais chique, uma mais legal, assim, tá? Mais chique, um pouco mais demoradinha que a outra, mas também é fácil de fazer, tá bom? Uma ótima pedida pra vocês, qualquer pedacinho de tecido, vocês conseguem fazer. Os tamanhos pequenos mesmo, com retalho, vocês conseguem fazer, tá? Essa aqui é a tamanho 3. Vamos aos materiais, você vai precisar de velcro, mas você pode estar colocando botãozinho, tá? Vai precisar de três meia pérola pra fazer de botão na frente, mas você pode estar usando botões de verdade, tá? Também fica bonito. E um pedacinho de extrase pra gente estar colocando na gravatinha, tá? E também os moldes, né? Então, esse molde é pro filete da gravata, você vai cortar uma vez. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, dobrado, tá? Essa aqui é a gravata, você vai cortar duas vezes. E um pedaço de manta acrílica, aqui eu tô usando a R1 pra ficar mais durinha, mas você pode usar outra, tá? Você vai cortar esse molde aqui no cetim. Então, aqui eu tô usando estampa de Natal, como vocês podem ver, pela época, mas não é necessário ser de Natal. Você pode usar outras estampas, preto, vermelho, né? Fica bonito. Então, aqui também eu tô usando tricoline, mas você pode usar Oxford, ok? Então, aqui eu tô usando tricoline, tá? Aqui eu vou usar cetim, na parte branca eu vou usar cetim, tá? Mas você pode estar usando tricoline, Oxford, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, dobrado, tá? E esse molde aqui, você pode cortar uma vez, tá? E daí fazer acabamento, dobrando aqui. Que eu gosto, eu até coloquei no molde uma vez, mas eu gosto de cortar duas vezes, fica mais fácil pra fazer. Mais fácil de construir a peça, mas você pode tá cortando uma vez só. Se você se sentir melhor, pode cortar uma vez só. Eu coloquei duas vezes, cortei duas vezes, que daí é mais rápido pra fazer, tá bom? Então, são esses materiais que a gente vai usar. Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça, é rapidinho, vem comigo, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é a gravata. Eu gosto sempre de começar pela gravata, que já fica pronta ali, né? Então, é a gravata, tá? Vamos passar uma costura ao redor toda dela, ok? Vamos cortar os biquinhos aqui. Fazer um recorte aqui, tá? E virar a nossa peça. Como a minha manta acrílica, ela é a R1, ela é tipo 1... Ela é grossinha, ó. Parece uma espuma fininha. Então, eu não costuro junto. Mas se a tua manta for a normal, você pode costurar junto aqui. Então, a manta eu coloco ela depois de costurada, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o filete da gravata. Vamos dobrar uma vez aqui, outra vez aqui, ó. E vamos dobrar aqui a nossa gravata, ó. Deixando ela assim. E daí, vamos colocar o nosso filete aqui em cima. Vamos passar um arremate aqui. Cortamos o excesso. A nossa gravata está pronta. Reserva. Vamos pegar a nossa parte branca aqui. Nossa frente aqui. Como eu disse, eu vou fazer com duas, mas vocês podem fazer com uma. Aí, se vocês forem fazer com uma, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a bainha delas todinha aqui, tá? Certinho a bainha dela, tá? Pra daí, até aqui em cima. Pra daí, só aplicar na verde, tá? Eu, como vou fazer com duas, eu já vou colocar uma em cima da outra aqui. É mais rápido. Pra, para a produção, é mais rápido, tá? O que você pede ali no tecido, você vai ganhar na produção, tá? Então, eu vou passar uma costura por tudo, só deixar aqui um pedaço. Eu vou passar uma costura por tudo, só deixar aqui um pedaço pra gente virar a nossa peça, tá? Eu vou passar uma costura por tudo, só deixar aqui um pedaço pra gente virar a nossa peça. Agora, aqui, a gente tira o biquinho aqui, faz piques. Pique feito, vamos virar a nossa peça. Então, a nossa peça ficou assim. Agora, vamos pegar a parte verde, a parte, esse molde aqui, o peito, né? Peito preto tá ali, mas a gente vai fazer com verde. Aqui, vamos pegar um. Pegamos um. Vamos colocar aqui, ó. Biquinho com biquinho aqui, e vamos passar uma costura aqui, ok? Ó, desde aqui do início. Então, aqui é o biquinho. Vamos colocar um alfinete aqui pra ele não andar. E aqui, bem no meio aqui, ok? Então, vamos lá. Outra coisa. A gente não vai costurar até em cima, a gente vai costurar até aqui, tá, gente? Pra deixar solto aqui, pra depois a gente vir com a outra peça, ó. A gente vai costurar até aqui, ok? A gente não vai costurar até em cima, tá? Então, até aqui, a gente vai acertar bem aqui. Até aqui, ok? Bora lá, então. Uma dica, se você quiser fazer umas pence assim, ó. Então, pra ficar como se fosse o peitilho da camisa social, vai ficar legal. Até aqui. Ok? Depois a gente prega a gravata e o resto. Agora, a gente vai pegar a outra parte, tá? E vamos passar a juntar aqui, tá? Juntar. Ponta com ponta aqui. Já vamos colocar o nosso alfinete pra não mexer do lugar. Ponta com ponta aqui. Tem que ser exato. Cuida pra não costurar a parte branca ali. E ponta com ponta aqui. Ok? Agora, a gente vai passar uma costura por tudo. Vai deixar só um pedaço aqui em cima, pra gente poder virar a nossa peça. Cuida pra não pegar a parte branca ali. Então, eu vou tirar a parte branca. Feito isso, vamos cortar o biquinho aqui, tá? E vamos fazer pique, tirar o alfinete. E agora, vamos virar a nossa peça, tá? Ficou assim. Agora, aqui, ó. Aqui, a gente tem um buraco pra fechar, aqui também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa parte aqui, aqui em cima desse aqui, tá? Ó, assim, ó, tá? Vamos fazer isso aqui, ok? E por aqui que vai entrar a coleira. Ou, se você não tiver coleira, ali é aquela parte que a gente vai fazer ali, tá? Ó, bem na pontinha aqui, ó. Ó, bem na pontinha aqui. Aqui, se você tiver aquelas coleiras, você pode colocar a coleira aqui, ó. A gente tem um molde aqui, né, pra gente fazer. Mas, se você quiser colocar a coleira normal, o cachorro aqui fica mais chique ainda, tá? Vamos pregar a nossa... Vamos pregar a nossa... Vamos despontar. Passar um desponto aqui, tudo. 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 Rád pra mim, ó. Vamos. 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 Vamos colocar a nossa gravata aqui. Aqui, colocar a nossa gravata, tá? Você pode colar ou costurar, fica a critério de vocês, tá? Aqui, tá? Eu vou passar uma costura aqui. Como eu disse, se você tiver a coleira, né? Aquela coleira pra pôr aqui, vai ficar show de bola, né? Coleira, tudo certinho, vai ficar show de bola isso aqui no teu bebê de quatro patas. Se você não tiver, vamos fazer aqui. Agora, tá? Já tá na medida, o molde já tá certinho na medida, mas se você tiver a coleira, vai ter a medida aqui, tá? Vai ter a medida ali, dizendo o tamanho. Ó, 35 centímetros para o três, tá? Se você tiver, não tiver a coleira. Agora, vamos a... Ó, eu cortei. Esse molde aqui é duas vezes. Eu cortei dobrado, tá? Embaixo. Eu colargo assim. Eu vou dobrar ele aqui e vou passar uma costura aqui de fora a fora e depois virar a peça, tá? Passada uma costura aqui, a gente vai virar a peça. Virar da peça, a gente vai dobrar aqui, tá? No começo aqui. E vai prespontar essa peça aqui, tá? Ó. 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 Dobra a outra pontinha ali também pra dentro, pra dar acabamento. Assim, até aqui você vai colocar aqui dentro. Assim, agora vamos colocar o nosso velcro, vamos colocar nosso velcro aqui. E aqui. Ficou assim. Esse é o tamanho 3. Esse é o tamanho 4. Olha só. Ficou lindo, né, gente? E rapidinho de fazer, né? O que é mais importante. Rapidinho de fazer, dois toques, você faz rapidinho. Agora, eu vou colocar os enfeites nela aqui. Se você quiser colocar botãozinho preto aqui, você pode colocar, tá? Fica até mais bonitinho, tá bom? Aqui eu coloquei a meia pérola, mas você pode colocar botãozinho preto aqui, tá bom? Vou colocar os botõezinhos, os enfeites e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Então, tá aqui já com os botõezinhos colocados. Olha só. Que lindo. Olha só. É esse aqui. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Débora, espero que você goste desses nossos modelitos de bandana, tá bom? Então, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Se o pet não gosta de roupa, vamos fazer bandana. Não vamos deixar os nossos pets sem o enfeitinho de Natal, né, gente? Então, dá pra fazer de Natal, dá pra fazer pra Páscoa, dá pra fazer pro dia a dia. Dá pra você ganhar uma graninha com essas bandanas enfeitadas aí, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.